Olá, hoje a dica vai ser sobre leitura de leite. O que é isso que todo mundo fica falando? As escolas todo tempo falam leitura de leite, leitura de leite. Leitura de leite é a gente ler pelo simples fato de ler, certo? Então você vai deleitar com a sua leitura, sem obrigação. Sabe aquela coisa de fazer fichamento, aquela coisa de ter que ler e responder perguntas? Não. A leitura de leite é indicada para você ler e quem ler tem mais visão de mundo, melhora o seu vocabulário, melhora o seu jeito de falar, melhora a sua escrita. Então nós estaremos oferecendo muitas leituras de leite para vocês nesse isolamento social. Aproveitem, leiam e se você ainda não sabe ler, peça para quem sabe ler, lê um pouquinho para você. Leia uma frase, uma mensagem, ok?